Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais uma questão de concurso, no caso do Banco do Brasil, de 2010, para o cargo de escriturário. Essa é uma pergunta que é voltada aqui para uma função matemática, na verdade, uma inequação matemática, no qual quer que a gente analise quais valores são soluções dessa expressão. Então, a proposição funcional para todo e qualquer valor de n tem-se que 8 vezes o valor de n é menor que n² mais 8 será verdadeira se n for um número real, ele tem as opções, menor que 8, menor que 4, menor que 2, maior que 2 e maior que 3. Como que a gente resolve ou trabalha com essa expressão? A gente vai trabalhar com uma inequação. Então, primeira parte, vou escrever a nossa inequação, 8n menor que n² mais 8. Vamos transformar essa inequação em uma expressão do segundo grau, vamos passar os termos, nós vamos ficar com menos n² mais 8n menos 8, ela deve ser menor, então, que 0. Então, essa expressão deve retornar um valor menor que 0. Então, a gente vai precisar resolver essa expressão. Algumas dicas, algo que a gente precisa recordar. Isso aqui é uma expressão do segundo grau. Expressões do segundo grau ou funções do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. E nós temos que lembrar que se o a é um valor maior que 0, a nossa parábola tem uma concavidade voltada para cima. Se o a é menor que 0, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Isso vai ajudar a gente a analisar os resultados dessa nossa expressão, certo? Então, note que o nosso a é negativa, menos n². Então, o nosso a é um valor negativo. Segundo passo, o que nós precisamos fazer? Descobrir os valores que essa expressão dá zero. A gente quer que seja menor do que zero, mas a gente vai descobrir para quais valores ele zera. Que assim eu vou conseguir saber em qual intervalo ela dá maior que zero e qual o valor ou intervalo que ela gera valores menores que zero. Então, vamos fazer aqui n², menos n², mais 8n, menos 8, igual a zero. Então, trabalhamos com a ideia da equação. Bom, podemos resolver essa inequação de algumas formas. Eu posso usar soma e produto, posso usar fórmula de Bhaskara, a forma que você preferir. Se você só sabe fazer soma e produto, você conseguiria verificar aqui que a soma teria que ser menos 8 e o produto 8. E você chegaria nas duas respostas possíveis para esse problema. Só fazer uma verificação aqui. Eu acho que eu inseri um valor errado. Inseri mesmo. Aqui, na verdade, não é 8, tá pessoal? Perdão, aqui é 6. Então, na hora de digitar, eu acabei digitando 8. Deixa eu só fazer essa correção aqui. Então, aqui é 6, me perdoe. É 6n. Então, poderemos fazer das duas formas. Eu vou optar pela fórmula de Bhaskara, porque todo mundo acho que conhece ela. Então, a fórmula de Bhaskara, ela afirma que o Δ é o valor de b². Então, nós temos aqui 6² menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 8. Então, nós vamos até aqui que o nosso Δ vai ser 36 menos... Então, 4 vezes 8 vão dar 32. Todos são negativos, então vai estar 32 negativo. Então, nós vamos ter que o nosso Δ é igual a 4. Então, vamos calcular nossos valores de n. n vai ser igual a menos o valor de b, então a gente tem menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do Δ. Δ é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por duas vezes o valor de a. Nosso a é menos 1, então teremos aqui menos 2. Então, os dois possíveis valores de n, o n1 e o n2 dessa expressão, vão ser iguais a... Menos 6 com mais 2, nós temos menos 4. Menos 4 sobre menos 2. E a segunda opção é menos 6 com menos 2, que vão gerar para nós, então, menos 8 sobre menos 2. E nós temos as duas possíveis valores que zeram a nossa expressão. Então, n1 igual a 2 positivo e o n2 igual a 4 positivo. Como que a gente vai definir, então, aonde acontece, onde a nossa proposição funcional é maior que zero ou menor que zero? A gente vai construir a representação gráfica. Então, nós temos um valor que é o 2, que é para quando a nossa expressão zera. O segundo valor que ela zera é para 4. Como eu disse, por ser uma preposição funcional, isso é considerado uma função. E o nosso a é negativo, então nós temos uma concavidade voltada para baixo. Então, a nossa curva parabólica, ela gera essa curva entre o 2 e 4. Qual que é a importância que nós temos? Tá, gente? Esse eixo que eu desenhei é o eixo x. Ou seja, acima do eixo x, nessa parte superior aqui, você tem valores da expressão maiores que zero. Ou seja, valores positivos. Então, aqui, o valor da expressão é maior que zero. Abaixo do eixo x, você tem valores menores que zero. Então, a gente quer o quê? Que seja menor que zero. Então, em qual intervalo acontece isso? Antes do 2, note que antes do 2, ela assume valores negativos, abaixo do zero e acima do 4. E entre o 2 e o 4, ela assume valores maiores que zero. São valores positivos, acima do eixo. Então, vamos olhar para as alternativas. Menor que 8? Não. Os menores que 8 vão englobar essa parte, vai englobar essa parte entre o 2 e o 4, que não serve, que ela vai ser um valor maior do que zero. Então, não vai estar certa a preposição. Menor que 4? Menores que 4, quando chegar depois do 2, ok, mas o 3, o 2,5, os menores que 4 aqui, vai gerar valores positivos. Menor que 2? Sim, menor que 2 vai estar gerando sempre um valor menor do que zero. Maior que 2? Não. Maior que 2, a gente tem um intervalo entre 2 a 4, que ela gera valores maiores que zero. Maior que 3? Maior que 3, a gente tem de 3 até 4, que também gera. Então, logo, a solução, dentre as alternativas, é que os valores de N, eles sejam menores que 2. Para 2, ela é zero. Entre 2 e 4, ela é maior que zero. Para menor que 2, ela é menor que zero. Para maior que 4, ela é menor do que zero. Para 4, ela é zero. E entre 2 e 4, você vai ter que ela é maior que zero. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu curtir. Se inscreve no canal. Grande abraço. Fui. Fui. Fui.